Olá amigos, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser sobre a missão espiritual dos cães. Quando um cão chega em nossa vida, não é por acaso, são seres muito especiais que desempenham o papel de grandes guardiões da família. As pessoas que tem cachorros em casa, tem vidas completamente diferentes e bem mais felizes. Essas pessoas enxergam a vida com mais simplicidade e sabem que nunca estarão sozinhas. Por mais difícil que tenha sido seu dia, quando chegam em casa, podem contar com o amor incondicional de seu grande amigo. Vocês sabiam que seu cão além de te fazer companhia, veio para te apoiar nos momentos mais difíceis da sua vida? Os cães são criaturas que se deixam levar pelo amor, pelo carinho e pelo cuidado. Eles são honestos, leais e extremamente fiéis. Então você também pode acreditar que os cachorros são anjos, que andam entre nós com uma missão especial para a humanidade. O melhor amigo do homem é um ser de amor incondicional que nos acompanha ao longo da vida e nos dá amor e alegria sem pedir nada em troca. Pessoal, este animal que está em sua vida não veio a você por acaso. Ele escolheu você ou você o escolheu para cumprir uma missão espiritual e se tornar seu anjo da guarda de quatro patas. Você não precisa ser um gênio para perceber como eles ajudam a mudar a energia quando estamos em um dia meio triste. Nos fazendo esquecer os problemas facilmente com um latido ou até mesmo uma brincadeira. Em outras culturas, o cachorro tanto na filosofia chinesa quanto na maia é um símbolo do amor incondicional que vem até nós para ativar o amor e colocá-lo em movimento. É o poder de viver com o coração, símbolo de lealdade, fidelidade, lei e justiça. Viver do amor por tudo e por todos. Preste muita atenção e nunca se esqueça de que eles são puro amor. Eles só estão aqui para te fazer bem. Eles são protetores de energias naturais, não só no plano terrestre, mas também no plano espiritual. Companheiro, fiel, mesmo em seus sonhos. Eles absorvem as más energias que você pode estar levando com você ou em seus ambientes. Sendo assim, são capazes de transformar as energias ruins para as energias boas. Eles são radares de vibrações ruins, são sensíveis a qualquer energia circundante e estão sempre atentos a tudo. Seus sentidos estendidos lhes permitem ver outras dimensões e planos de consciência que são imperceptíveis para nós. Como por vezes os vemos latindo para o nada, ou para pessoas que nunca tinham visto antes. Sua alta sensibilidade nos adverte de perigos energéticos. Esses anjos caninos cuidarão da sua saúde e bem-estar. Harmonizarão seu ambiente e equilibrarão a energia do lugar quando perceberem que isso nos esmaga. Através de lambidas e do balançar do rabo. Eles são capazes de mudar nossa energia e nos fazer sentir melhor e cada vez mais fortes emocionalmente. Eles têm um canal de conexão direta com o nosso coração e nos envia sinais de amor quando eles acham necessário. Eles também são usados em hospitais ou diferentes terapias. Desde que se conhece o poder destes animais e humanos, eles elevam a áurea dos pacientes. E através dos sorrisos que nos tiram, eles elevam nossas vibrações. Os cães são mestres do amor incondicional. Eles são fiéis. Nunca se esquece de nos receber, independente da hora. Em troca, esses anjos de quatro patas pedem apenas uma coisa. Amor, boa comida e água. Seu impacto em nossas vidas é tão verdadeiro que mesmo depois de sua partida, carregamos conosco todos seus ensinamentos e os momentos que tivemos juntos. Os cães são nossos grandes companheiros de jornada. Quando reconhecemos a sua importância, vivemos com mais significado e autenticidade. Eles nos ensinam com exemplos porque não precisam de riquezas, comida da melhor qualidade ou uma casinha exorbitante linda. Só precisam da nossa companhia e de um carinho. Sua simplicidade renova nossas almas e nos inspira a todos os dias buscarmos ser uma melhor versão de nós mesmos. Os cachorros são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para mostrar ao homem o que é felicidade. Galera, espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, venha fazer parte do nosso canal. Se inscrevam. Comentem se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acharam. E por gentileza, galera, deixem o like. Não esqueçam de deixar o like. E ativem o sininho para ver os próximos vídeos. Desde já, muito obrigado a todos. Um abraço bem forte. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.